E é mais uma da Gabi A sensação dos paredões Chama na pressão Lasga papai Você deve dar se achando bambambam Porque eu te liguei As quatro da manhã Seu ego deve tá no céu Porque eu vim aqui tirar seu mel Só não confunda a saudade Com quem só quer matar a vontade Acha que ainda te amo Aí é loucura nível hard Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, baby Calma, baby Nunca foi amor, sempre foi prazer Eu desce, 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 senta, 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 senta pra você Mas calma, baby Calma, baby Nunca foi amor, sempre foi prazer E é só uma sentadinha e vai, baby E é mais uma da Gabi É a Gabi a sensação É pra tocar no paredão Chama na pressão Só não confunda saudade com quem só quer matar vontade Acha que ainda te amo Aí é loucura nível hard Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Toma, vai Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Toma, vai Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Desço, 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 desço pra você Eu sento, 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 sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer E é mais uma da Gabi, Gabi, Gabi É a Gabi, a sensação É pra tocar no paredão Chama na pressão Chama na pressão